E a gente começa a edição de hoje mostrando que o nosso estilo de vida atual tem feito muita gente praticar cada vez menos atividade física. Mas a Organização Mundial de Saúde faz um alerta. Até 2030, quase 500 milhões de pessoas no mundo vão desenvolver problemas de saúde por causa do sedentarismo. O relatório reúne dados de 194 países, inclusive do Brasil. E olha, não tem jeito, viu gente? A única forma de ficar de fora dessa estatística que reduz até o tempo de vida é se exercitando. Este meme viralizou na internet nos últimos meses, entre os internautas. Mas não é que faz sentido? Segundo os especialistas, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Apesar disso, o estilo de vida atual leva as pessoas a fazerem cada vez menos exercícios. Você faz exercício físico? Não. Ah, eu acho que é mais questão de acomodismo mesmo. A gente tem que ter muita força de vontade para poder querer fazer a caminhada, senão não consegue. O bom seria fazer tudo quanto é tipo de exercício, principalmente na academia. Para exercitar fisicamente, mental, para melhorar a saúde. Por que você não faz? Devido ao tempo de serviço. E esse comportamento interfere na nossa saúde. O sedentarismo é a realidade de grande parte da população. Segundo o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros não fazem exercício físico. E isso tem consequências. Questões aí de saúde que implicam o risco de doenças crônicas, né? Que são as principais causas de morte no mundo. Então, as doenças cardiovasculares, o diabetes, né? Alguns tipos de câncer também. Você tem associação aí de sedentarismo com o risco. Então, há séries de doenças, né? As principais doenças aí da atualidade, que geram aí essa demanda aí de recursos da sociedade, que fazem com que as pessoas morram antes do que deveriam, né? Enfim, estão associadas aí ao sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, quase 500 milhões de pessoas no mundo vão desenvolver problemas de saúde por causa do sedentarismo. A OMS orienta ainda que os adultos devem fazer pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Atividades do dia a dia, subir escada ao invés de pegar o elevador, né? Passear com o cachorro. 5 a 10 minutos já tem impacto e reduzir em um quinto, né? Assim, 20% o risco de morte, né? E de uma série de doenças. Então, sim, a mensagem tem que ser ruim é não fazer nada. Fazer qualquer pequena coisa para qualquer momento da vida, quer seja adolescente, criança, adulto, idoso, com ou sem doença, em qualquer cenário, fazer alguma coisa que seja ou exercício físico, ritmado numa academia, com profissional, tudo mais, ou atividade corriqueira do dia a dia, já trazem algum benefício comparado a não se fazer nada. Sabendo disso, o Rodrigo iniciou a mudança de hábitos em plena pandemia há dois anos. A iniciativa começou depois que o comerciante teve problemas de saúde gerados pela obesidade. Estava sentindo falta de ar, né? Um cansaço. E, na verdade, assim, o que me deu foi um sinal é que, num dia de manhã, eu sentei para amarrar a botina do serviço, a hora que eu fui voltar, me faltou ar. Então, aí eu falei, pô, alguma coisa não está certa, porque nunca me deu isso. E aí eu fui para pesquisar e realmente percebi que eu estava já acima do peso. A rotina deu tão certo que hoje o Rodrigo é maratonista. Com 35 quilos a menos, tem colhido diversos benefícios. Eu falo que o esporte, independente de qual esporte for, que nem eu faço corrida de rua, que eu me identifiquei muito, mas o esporte é tudo de bom na vida da pessoa, né? Muda totalmente. O astral é outro, a estima é outra, então é muito bom. E aí,